E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Mano, nesse momento aqui agora, eu tô em Balneário Tamboril, eu tô na nova casa de férias aqui do canal, a nova casa de praia, e gente, hoje eu tive um plano, sabe? Porque eu acordei aqui, e eu acordei inspirado, porque na hora que eu vim aqui no fundo da casa, mano, e olhei essa vistinha aqui, tá ligado? Não teve como não se inspirar a fazer um vídeo top aqui pra vocês na praia. E cês sabem, mano, que eu montei meu bagageiro de uma forma assim, pesada, de uma forma assim, coisa de louco, que veio tudo no bagageiro, veio moto, veio carro, veio jet ski, jet ski inflável, né? Não é jet ski normal, um dia ela chega lá no jet ski, né? E mano, eu tive a seguinte ideia, da última viagem que eu vim, eu conheci uma menina, tá ligado? Eu conheci uma garota que chama Carol, eu comecei a chamar ela de bombonzinho, eu não sei por quê, mas quando eu olhei pra ela, eu falei, ela é um bombonzinho. E mano, o negócio aconteceu o seguinte, quando eu conheci ela, eu conheci ela na beira da praia, e eu tava de XJ6, e cês sabem, de XJ6, mano, tudo é fácil, tudo é mole, tudo é lindo, né? Tipo, tudo é maravilhoso. E eu tive a seguinte ideia, eu vi que a Carol, mano, é muita gente boa, sabe? Ela é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito simpática, um amorzinho de pessoa, um bombonzinho. Só que, eu resolvi fazer um teste, mano, eu marquei de sair com ela, aqui em Balneário Camboriú, e ela vai me encontrar lá na praia. Só que, tem um detalhe, ela não espera que eu vou fazer a seguinte coisa, que eu vou encontrar com ela, com essa beldade aqui, mano, a minha mini moto. Olha o tamanho dela, ela é tipo assim, do tamanho do degrau da escada, praticamente, cês tão vendo? E eu não sei como vai ser a reação dela, eu sei que ela vai me encontrar lá na praia, e eu vou chegar de mini moto. Ela tá achando que eu vou de caminhonete, tá ligado? Mas não, eu vou de mini moto. Tá bem armado. O que que cê acha? Cê acha que ela vai querer ir dar um rolê comigo? Porque ela falou que tá na praia, mano, com certeza deve tá de biquíni, sabe? Então eu não faço ideia, mano, o que que cê acha? A praia vai tá movimentada, cê vai chegar de mini moto lá, não vai entender nada. Será que ela vai montar? Eu acho que sim. Tem que ver se ela vai querer subir na garupa, se ela vai topar subir na garupa, né? Ah, acho que sim, Maikinho. Então, mano. Essa é uma aventura, acho que nunca ninguém na vida fez isso com ela. Nunca ninguém, né? Numa praia dessa, cheia de carrão, tudo. Você vai marcar a vida dela. Vai marcar a vida dela, com muita vergonha, né? Mano, eu quero ver a reação. Porque, ó, galera, olha o tamanzinho da mini moto, tá ligado? E, com certeza, vai chamar muita atenção. Eu quero muito ver a reação do povo na rua, na hora que vê eu chegando nesse encontro com a mini moto. Então, bora lá pra gente se encontrar com ela e ver como que vai ser isso. Lembrando aí, gente, se vocês querem que eu faça mais vídeos tipo esse, um teste desse, uma trollagem, coisa desses tipo, se inscreve aqui no canal e deixa o like que me ajuda demais. A gente tá aí rumo a 14 milhões de inscritos e eu conto com a ajuda de vocês. Bom, sem mais delongas, vamos pegar aqui a mini moto e partiu encontrar com a bombonzinho. Bora lá! Tamo indo encontrar com ela e, mano, ela já tá indo de mini moto, hein? Tamo indo de mini moto e eu quero ver a cara dela, mano. Na hora que ela vai ver, eu ainda encontro de mini moto. Na praia de mini moto, tome. Não, tome. Ô, louco, quase que eu fui apropelado. Tanto que eu tô de mini moto, quase que a BMW me atropela, mano. Ah, moleque doido. Tamo indo de mini moto e encontrar a menina na praia, mano. Não é, monstro? Vocês têm que deixar o like nesse vídeo, é sério. Rapaziada do céu. Você é louco, mano. Você é doido. Qual será que vai ser a reação dela, hein? Como será que vai ser a reação dela? Na hora que ele vê, eu chegando de mini moto, mano. Qual será que vai ser a reação dela, hein? Essa eu quero ver, mano. Quero muito ver a cara dela. Não sei se ela vai brigar comigo. Sei que eu vou chamar ela pra ir aqui, né? Ih, hu. Ih, hu. Deleira, moleque. Deleira. Deleira, tio. Ai, ai, ai. Agora eu quero ver. Agora é a hora da verdade, hein? Já tava todo mundo olhando. Ela falou pra mim que ia estar perto do açaí, mano. Ali que é o açaí? Acho que é ali, mano. Acho que é ali. É aqui mesmo, mano. É aqui mesmo, hein? E aí? Cheguei. O que foi? O que foi? Hã? Tá vindo com essa? O que é isso? Você tá quieta? Fala alguma coisa. Hã? Me cumprimenta aqui. O que que tem? Não cadou nessa, não? Como é que vai andar, mãe, tio? Hã? Como é que vai andar? Aqui, né? Meu Deus. Cabe atrás, ó? Você acha que não cabe, não? Não sei, velho, acho que não. Vai aqui, ó, pra você ver o escapão dela. Vem aqui, pra você ver. Cheguei, cheguei, cheguei. Vem aqui, vem aqui, ó. Vem aqui, ó, pra você ver, ó. Ó o escapão dela. E eu vou botar meu pé aonde? Ah, não sei. Você pode apanhar em mim, ué. Não vai me derrubar, não, né? Não, quer tentar? Eu dirigir? Aí, Carol, você gosta de andar de moto? Você gosta de andar de moto, Leon. Vamos tentar, né? Vamos ver aqui. Ó, sabe o que eu acho? Acho que você tá com o recalque. Que eu tô de mini moto, você tá aí, entendeu? E eu que vou levar. Né? Quer tentar, não? Eu indo, na frente, dirigindo. Eu dirigindo. Ah, melhor não, deixa de um baiô. Vai, vai, vai. Quer tentar? Isso, morreu. Vamos ver. Aí, ó. Aqui, ó. Coloca aqui, ó. Vai levantar, não segura não, bro. Aí, ó. Tem que ver que vai? Tá lá, vai embora. Vai cair, Carol. Eita, pega. Vixe. Calma aí, calma aí. Eita. Empinou? Nossa, você vai ficar brava comigo, não? Vai ficar brava comigo, não? Pela vergonha? Porra, velho. Hã? Você viu o cara ficando com inveja ali, hein? Ficando com inveja, hein? Falando... De uma mini moto do cara, não aguenta, né? Perdi. Ixi, aqui, ó. Agora vai. Hã? Vai, vai. Pode voltar aqui, né? Comanda a rua. Quer ver? Saga o pé um pouquinho. Saga o pé bem pra aqui, ó. Aí, ó. Ixi, vai embora, ó. Aí, ó. Aqui vai, ó. Eita, pega. Entendeu? Olha, rapaziada. Toma. Não quero ver, não. Hã? Você é louco, filho? Vai, você desacreditou? Você achou que eu não levava nós dois? Hã? Aí, ó. Aqui, nós para tudo, aqui. Nós atravessamos tudo. De mini moto. Eita, pega. Vai derrubar nós. Meu Deus. Aê, moleque. Mas ninguém está entendendo nada aqui, velho. O povo está olhando, entendeu? O povo está olhando aí passar aqui. Ela de biquíni. Mas aí, você é... Você é corajosa, hein? Você é corajosa, hein? Você é muito corajosa de andar com ele desse jeito. Olha isso. Muito corajosa. É louco. Está doendo seu pé? Vamos entrar na balada assim? Meu Deus. Mano, céu. Nós estamos aprontando a nossa vida. Carol, mas... Vou te falar. Agora você me surpreendeu. Você realmente é a bumbumzinho. Sabe por quê? Porque, meu, você ir na garupa da mini moto, na beira da praia... Aí é... Né? Aí é muito amor. Mas, ó, fazer o seguinte, né? Eita, pega. Meu Deus. Será que a motinha vai aguentar chegar em casa? Não, não. Eu não vou aguentar. Ah, você aguenta? Ih, aqui, ó. Vai suave. Vai de boa. Vai de boa. O que é que vai? Ih, ó. Vai suave. Aqui, né? Abraçou aqui, ó. O negócio vai daquele, meu. Vai, ó. Eita, pega. Bateu o pé. Acelera, motinha. Mano, ó. Não, sério. Eu vou ser o mais modesto que você. Você é o mais modesto. A caminhonete tá seguindo nós. Vamos guardar, sabe? Você provou que anda aqui comigo. Então, né? Já é um bom caminho. O cara do povo, o povo nunca viu ninguém andar de mini moto aqui, não? O povo nunca viu. Nunca viu? Não viu o cara? O cara ficou com inveja da mini moto. É, rapaziada, vocês tá vendo, né, mano? Vocês às vezes acham que todo vídeo do Mike tem invejoso, mas vocês viram, mano? Dessa vez o invejoso não foi nem da minha parte. Foi o da Carol, tá ligado? Ele falou que, Carol, não vem não sei o quê, porque eu sei que você gosta de andar de moto. Ah, e isso aí? Ela não pode gostar de andar de moto, não? Mas ela foi humilde de andar. Louca também, né? O Mike faz tempo que não vem me ver. Quando vem me ver, me surpreende. Já vem desse jeito, né? Me surpreende. Ó, o negócio é o seguinte. Deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam desse rolê. Eu vou estar de olho aí em todos os comentários, né? Já se inscreve aqui no canal também. Carolzinha, foi muito humilde, hein? Falei parabéns, hein? Foi muito humilde deu o rolê aqui, ó. Na nave. Olha a situação da nave. Olha aí. Olha aí, senhor. Ó, tá estacionada, vai. E bom, rapaziada, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Eu vou ensaiar esse vídeo por aqui, mas logo, logo eu tô de volta. Por hoje é só. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. E é nóis. Valeu e fui!